Boa tarde galera, mais uma vez aí eu voltamos com o Caveira de Metal, onde a regência freguida começa aqui. Novamente voltamos ao cemitério hoje do Campo Grande. Por que voltamos? Porque se vocês encontrarem aí, ele vai estar escrito como o cemitério da Sabará. Tá? Agora vocês vão encontrar como o cemitério do Campo Grande. Por que? Porque ele é grande. E ó, novamente, ninguém do meus lados. Bora! Tá rolê, cemitério. Aí eu vou explicar pra vocês, por que fiquei tanto tempo ausente assim. Quatro semanas de paz pra vocês aí. Quatro. Só quatro semanas, viu? Agora aguenta, Caveira de Metal. Bora! Evitar o mínimo possível, olha, tem pessoas, e justamente essa é a intenção de eu vir no cemitério, evitar pessoas. Então, aí, voltando ao assunto. Então a velha de metal ficou quatro semanas fora aí, gente. Por que? Porque aqui em São Paulo, aqui no Brasil, é época de chuva. Então não tem como entrar no cemitério chovendo, né gente? E no meio dessas quatro semanas, desse intervalo aí também, eu fiquei gripado, né? Fiquei contrair uma gripe aí. Então ficou difícil também de eu vir fazer a filmagem. Tanto que até a Ledi ficou até preocupada comigo e tal, né? Obrigado, Ledi, que o nosso último vídeo tá aí embaixo aí, cemitério da Vila Mariana, cemitério do Labirinto, né? Legal pra caramba. Vem aí, pessoal, e a gente tá subindo, a gente tá no cemitério do Campo Grande. Eu já tô cansado. Tem muito pra subir ainda, bora! Eu ia fazer também um vídeo no dia de finados. No cemitério, lá no cemitério de Diadema. Porém, acabei de dizer pra vocês, estava chovendo e a gravação também não deu certo, né? O que eu ia dizer pra vocês é quando começou o dia de finados, né? Não me recordo agora se foi, né? Que foi na hora que eu vi de fazer o vídeo, isso tem alguns dias eu não lembro direito mais. Mas foi mais ou menos em 998, no ano de 998, o rei da França, que eu também não lembro o nome dele. Simplesmente, ele levantou do trono no dia 2 de novembro e disse, é dia de finados. Só isso. Finados, no latim, significa a palavra fim, ou seja, o dia do fim. Por que que o rei francês, vamos chamar ele assim, ele decidiu o que seria dia de finados? Porque ele achava que toda aquela pessoa que morria ia para o purgatório, não ia para o paraíso. Então, simplesmente, ele levantou do trono dele e falou aqui, ó, dia de finados. Assinou 2 de novembro de 988, mais ou menos assim. 988 ou 998, mais ou menos assim, mais ou menos isso. Tá? Estou até cansado, gente. Aqui é a ladeira, esse cemitério, gente. Tá, gente? Então, cemitério do Campo Grande aí, beleza? Você vai encontrar aí, cemitério do Campo Grande. Aproveita, a gente compartilha aí, tá? Compartilha, curte. Bora, 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 que a gente tá milhão aqui. A gente não parou não, viu? A gente não parou não. Vocês estão achando que a gente parou, a gente não parou é nada. Simplesmente, simplesmente é que tem um problema. Para eu me locomover até os cemitérios, eu dependo de transporte público. Ou seja, ônibus. Então, não tem como eu vir direto nos cemitérios ou cemitérios muito distantes. É óbvio que eu tô doido para conhecer outros cemitérios, que nem o Rodrigo falou do Chora Menino. Até hoje eu tô louco para conhecer esse cemitério. Até hoje. Mas a gente vai. Calma aí, Rodrigo. Calma aí. A Ledi também tá querendo visitar novamente o cemitério da Consolação. E eu também, né? Óbvio, nós estamos. Que a Ledi tá procurando a Marquesa de Santos. Ela quer conhecer a Marquesa de Santos. E eu, óbvio, eu quero procurar para vocês a famosa estátua do Angels Cry, a número 4. E segundo a informação do Google, ela tá na Consolação. Inclusive, a estátua do Angels Cry, dia 3 de novembro de 1993, ela fez aí, ó, 29 anos, ó. Parabéns, viu? Eu falei que era 30 anos, mas não era 30 anos, não é 29 anos. Vou segurar um pouquinho, tô cansado. Não sei se vocês repararam, mas tem funcionário. Tá trabalhando. Normal é um cemitério, gente. As pessoas me perguntam. O que você vai fazer em cemitério? Eu respondo assim, ó. Eu adoro me perder dentro do cemitério. Pum! Vou continuar andando, nem sei para onde eu tô indo. Tá? Então, não se esqueçam. Vai ter aí vídeo novo da Consolação aí. Tá? Marquesa de Santos. E vou tentar encontrar essa estátua. Vou tentar. Vou tentar. Porque se ela estiver lá, eu vou achar ela. Porque o cemitério da Consolação, ele não é tão grande como o Araçá. Né? Ele é menor. Não que ele seja pequeno. Ele é grande também. O cemitério da Consolação. Porém, os túmulos que tem lá no cemitério são maiores. São bem maiores que o do cemitério do Araçá. Entendeu? Porque tem muita gente importante. Muita celebridade. Entenderam? Mas, até agora, é os mais bonitos que eu já vi. O cemitério do Araçá e o cemitério da Consolação. Os mais bonitos. Não tem... Não tem... Ah, cemitério bonito, sim. Sim. Entendeu? Tem bastante monumento. Histórico, gente. Entendeu? Relembrando a vocês. O uso da máscara é porque eu estou dentro de uma necrópole, tá, gente? Então, eu estou protegendo aí o meu olfato. E também já não está muito bom. Se vocês ouvirem aí, eu estou meio com a voz fanha. Olha que lindo. Com a voz fanha. Devido à gripe que eu peguei esse tempo atrás aí. Tá? Mas a gente está subindo. A gente está subindo e a gente vai continuar subindo. Porque, até mesmo porque, eu ouvi... Inclusive, eu escutei aqui de uma inscrita no canal. Dona Elisângela Cavalcante. Um abraço para a senhora. É... Que ela falou que tem um mausoléu aqui também na polícia, aqui no Campo Grande, aqui na Sabará. Eu vou ver. Olha aí. Ó. Para. Parou. Vocês escutam o que? Passarinho? Gostoso, né? Continuar dando. Vamos continuar dando que eu não sei nem para onde eu estou, nem para onde eu vou. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Tem para lá também. Mas eu creio que até ali seja tudo igual. Vamos lá para cima. Nossa. O que é isso aqui, gente? Mexicanos, como é que foi aí? No dia 2 de novembro aí no México? Foi legal? Vocês postaram no YouTube? Legal? Lembraram de mim? Mencionaram meu nome? Lembra aí? Caveira de Metal aí. Fala lá no Brasil. Lá tem lá. Vídeo de cemitério também. Nosso. Aqui de São Paulo. Aqui, ó. Brasil. Eita. Acho que eu vi alguma coisa ali. Ou foi impressão minha? É a câmera. Bora. O lugar para sentar. Olha aí. Repito. Não vou sentar porque o banco está molhado ainda devido a chuva. Mas olha aqui, rapaz. Aqui está uma marraquinha de cachorro quente aqui. Maravilha. É uma delícia. Senta aqui e fica apreciando a paisagem. Olha aí. Vamos subir mais um pouco. Esse cemitério é subida, rapaz. Val. Nossa, eu não estou aguentando mais não subir. Vai virar um pouco a câmera para cá. Porque tem funcionário ali para não ficar chato. Tem banheiro. Olha aí. Aqui o banheiro, olha. Só que aqui é feminino. Mas por ele não me pergunte. O final do cemitério é aqui, gente. Volta para lá. Acabou. Acabou. Ali está o muro. Dei a volta por aqui. Dei a volta lá na capela. Capela, gente, olha. Dei a volta na capela. Ali é. Deve ser o salho. Assim como no... No cemitério do Baeta. O menino cemitério. No cemitério do Baeta. Tem escada e na parede, olha. Para que que está essa escada? Eu não entendo. Olha lá. Ah, não. Essa aqui é um altar. Não, tá. Beleza. Tranquilo. Eu achava que a escada estava fixada na parede. Mas lá no Baeta, não. Lá no Baeta, ela é fixada na parede. Esse fim dela é uma parede. Eu não entendi. O menino no cemitério. O cemitério do Baeta Neves. Está aí embaixo, olha. O menino soltando piva no cemitério. É ótimo. É ótimo. Fiquei feliz, felizassos. Fiquei contente pra caramba. Da hora, viu? Da hora. Legal. Para ver que as crianças também não estariam aí, não. Vamos brincar, vamos brincar. Seja onde for. Mas é. É um lugar mais tranquilo, gente. Não tem. Olha aí. E olha aqui. Mais uma vez. Isso aqui também não tem. Viu, na ação. Dona Elisângela. Eu não encontrei. Mas olha o lado da polícia. Aqui. No Campo Grande. Aqui. Aqui. Acabou. Está vendo? Olha lá. Parei de lado. Acabou? Vamos lá para o outro lado. Vamos ver o que eu tenho. O problema é ficar filmando pessoas. Não é que as pessoas gostam. Não é que me incomodar. E eu não gosto disso. Então vamos tentar evitar o máximo. Descer. Subir. Para lá, eu acho que para mim acabou. Então a gente vai ter que seguir para lá. Mas como tem um rapaz ali, a gente vai seguir lá de baixo. Certo? O cemitério não é grande não. Olha lá. Olha lá. A entrada ali lá. Então aquele dia eu dei uma quadra. Deu três minutos de gravação. Peguei e fui embora. Porque eu vou repetir. É longe. Itinerário de ônibus. É uma hora só. De ônibus. É uma hora. Então. Fica difícil assim, né? Mas eu vou aqui do outro lado aqui. Que parece que ele tem mais para lá. Vendo? Olha. Não tem muita coisa não. Vou lá dar uma olhada. Tem a gente passando. Vou lá dar uma olhada. E porque do outro lado também não tem nada como você viu. Entendeu? Vocês viram? Não tem do outro lado. Não tem mais nada. Só para lá. Então vamos. Vai lá. Bora. 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 Eu falei como você viu. Justamente. Porque a pessoa que está passando. Entender que é uma ligação. Não é uma gravação. Entendeu? Então como vocês viram. Lá para trás é um muro. Não tem muita coisa. A gente está ali lá para frente então. A gente vai seguir um pouquinho mais para lá para frente. A entrada é para cá. E a saída. Também é a mesma saída. Porque eu não vi outra entrada. Ou saída aqui. Da necrópole do Campo Grande. Cemitério do Campo Grande. Sabará. Olha lá a parede. Tem outra parede ali. Olha que é da hora de descer de patins. Tem mais gente para lá. Teia de aranha. Tem até demais. Tem mais tempos. Tem mais gente. Não tem mais gente. Mel свою raiva. Tem mais gente. Tem. Tem mais gente. Tem. esse saco realmente agora me deu um susto o que será que tem dentro dele? eu não vou lá ver essa parte aqui eu não tinha vindo ainda não aqui é mais simples aqui é mais movimentado, aqui tem mais gente, então vou dar uma disfarçada para eles entenderem que é uma ligação e não uma gravação vou tentar disfarçar o máximo para as pessoas não entenderem que é uma gravação tá bom? vamos até sair daqui para evitar pronto, saiu mas o mausoléu da televisão não achei não, acho que a senhora confundiu aí de cemitério, não foi não? não era o cemitério do Araçá que está aí embaixo aí inclusive está aí o vídeo aí embaixo aí, cemitério do Araçá, mausoléu da PM São Paulo, pode ser que seja esse, o mesmo dá uma olhadinha aí, vê se é o mesmo por favor, depois você me joga nos comentários aí, vê se é, tá? porque aqui eu não encontrei ele sol sol e o vento, ó, tá vendo? eu parei de filmar que tem um casal atrásinho assim, tem uma disfarçada para eles não pensarem que eu estou filmando os mesmos, pode ficar chato muita gente tem cemitério, rapaz isso, meu cabelo inteiro assim, está movimentado vou até sair da linha deles aqui eu queria que a saída seja para lá também mas eu estou descendo para as pessoas para acomodar as pessoas ou sei lá, não está errado na minha gravação aqui também tá? vamos continuar andando aí mas não prometo para vocês até onde a gente pode ir porque o cemitério é pequeno também eu achava que ele era grande campo grande, né? achava que ele era imenso mas não é, agora tem funcionário tá? então tchau